Salve galera, Original Sneakers, eu sou o Thales, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, eu sou na Outlet da Under Armour Olha que tênis incrível, sabe quanto? 50% de desconto em vários tênis na Outlet Under Armour 50% de desconto, então bora ver porque tem muita coisa legal, principalmente esse tênis aí que eu estou na mão Olha o precinho dele, R$500, vai sair R$250, esse daqui R$450, R$225, vai sair, olha que tênis bonito Precinho R$225 também esse daqui Bonito, hein? E Under Armour dispensa comentários, uma baita marca Tem várias numerações, ó, 48, 47 Tem numeração mais baixa, tem 42, tem 41 Tem várias numerações aí Ó, 46, R$480, vai sair R$240 E lembrando vocês, segue lá no Instagram, Original Sneakers Underline, que eu estou vendendo alguns tênis por lá Olha esse aqui, ó, R$380 R$380 R$190, vai sair esse daqui R$190, é isso mesmo Tem muita coisa legal na loja Olha esse aqui, ó, R$350, número 46 Vai sair R$175 É isso mesmo, R$175, um baita tênis Esse aqui vai sair R$200 Então é isso aí, é só você pegar o menor valor da etiqueta E colocar aí, menos 50% Você vai chegar no preço aí dos tênis Ó, R$329 Ah não, tá muito barato 50% de desconto Nesses tênis aqui do Paredão Agora esse aqui Eu curti, hein R$360 R$180 R$180 E tinha a minha numeração, hein Olha só a maciez Conforto certo Tamanho 47, ó R$399 Vai sair R$199 Vai sair R$199 Outlet Under Armour em Guarulhos Fica dentro do Só Marcas Outlet Bonitão esse aqui, ó A galera que pergunta de chuteira, então Quando eu encontro R$700 Vai sair R$350 Essa é qualidade, hein Olha isso aqui R$350 Vai sair R$175 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 Nesse tênis Ó, R$399 Vai sair R$199 Ó, e o Paredão Tá com 50% de desconto Ó, R$200 R$199 Bonito Só que os tênis da loja Que não estão no Paredão Estão com 40% de desconto Eu nunca vi Promoção dessa Nem na Black Friday O máximo que eu já vi na Black Friday Foi 40% aí Agora aqui tá com 50% Nos últimos pares E na loja toda 40% E tem muitos tênis legais, hein Tem Stephen Curry Tá sensacional aí a loja da Under Armour R$600 Esse aqui vai sair R$300 R$299 Agora 40% de desconto aí Ó, R$350 Tem uma plaquinha ali de 30 Mas não é 30 É 40% 30 foi na semana passada Olha esse que bonito R$429 Com 40% De desconto Ó, esse aqui, ó R$379 E tem 40% Cara, achei sensacional aí Essa promoção da Under Armour Eu nem iria entrar É que eu gostei de um tênis Que eu vi No meio da loja Aí eu entrei E aí a mulher falou 40% de desconto Na loja toda Ela é no paredão Tem 50 Olha esse aqui Que tênis lindo Quanto? R$399 Com 40% Olha esse R$500 Agora, esse aqui é brabo Tá com 40% Nunca vi Esse tênis com 40% Nunca Primeira vez Ele custa R$1.200 Vai sair R$719 Esse tênis É bonito demais Esse tênis Ó, no azul Tem muita coisa legal Aqui na Under Armour E um ótimo preço Ótimo preço Então você que gosta de Bom tênis Um tênis de qualidade De nome Uma ótima marca E no precinho Vai na Under Armour Que não tem erro Preço baixo De verdade Stephen Curry R$750 Ó, esse tá R$700, hein R$1.99 R$419 R$419 Então vai sair Stephen Curry Olha esse Cinza escuro Então vale a pena A visita aí, ó Under Armour Em Guarulhos Esse daí R$175 Então é isso aí Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau